Esse período de eleição aí é importante a gente ficar atento às narrativas, né? Tinha um cara na Europa que ficou, na verdade, em primeiro lugar no TripAdvisor sem ter um restaurante. O restaurante dele estava em primeiro lugar no TripAdvisor. Como que isso acontecia? O cara foi lá, fez um monte de foto fake, fachada, cadastrou o restaurante como se existisse, e cadastrou o TripAdvisor e começou a receber pedidos de reserva. Só que sempre que alguém pediu o pedido de reserva, ele falava que o restaurante estava lotado. Na verdade, o restaurante nem existia. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a deduzir que o restaurante devia ser muito bom, porque estava sempre lotado, e começou a dar a review positiva para o restaurante. Dessa forma, o restaurante dele acabou ficando em primeiro lugar. Quando o restaurante dele estava no topo, ele foi lá e resolveu abrir o restaurante de verdade. Quando ele abriu o restaurante, ele começou a servir um ovo frito meia boca, um suquinho de laranja ali em fundo de quintal, e as pessoas que começaram a frequentar o restaurante começaram a dar a review, que era o melhor suco que eles já tinham tomado e o melhor ovo que eles já tinham comido. Porque, na verdade, as narrativas podem influenciar sua visão, seu tato, seu paladar, dessa forma, algo que nem é tão bom, acaba se tornando melhor. A gente tem que ter bastante cuidado, porque tem muita narrativa aí para um cara que deveria estar preso e estar livre, dizendo que o lado dele é o certo e que as coisas vão ficar melhores com ele. Isso aí pode estar afetando a percepção de muita gente. Cuidado, porque uma hora vocês vão perceber que estão pagando gato por lebre.